Porque eu uso kit lisos, aparecem comentários desse tipo, falando que o meu cabelo já é liso, que se eu usar outros produtos vai ter o mesmo efeito. Então hoje eu vim testar com vocês, lavando metade do meu cabelo com kit lisos e a outra metade com outros produtos. Dividi ele no meio pra fazer o teste com cada produto de um lado. Em um dos lados eu apliquei o shampoo lisos normalmente, como eu sempre aplico, e do outro lado eu apliquei um shampoo semelhante de textura, assim, que era meio peroladinho. Espalhei os dois igual, ali um de cada lado, e depois enxaguei bem. Do lado que eu tô testando o kit lisos, eu também aproveitei pra aplicar a ampolinha, que faz parte do kit, e aí eu usei ela como eu sempre mostro pra vocês. Coloca na mão, esfrega bem uma na outra até criar esse creminho, passa no cabelo e deixa agir uns minutinhos. Enxaguei bem e depois passei o condicionador do kit lisos. Já do outro lado eu não usei ampolinha nenhuma, eu só usei um condicionador normal e enxaguei bem também. E agora o gran finale. Dos dois lados eu apliquei levin com proteção térmica, do lado que eu tô testando o kit lisos eu passei o spray lisos, e do outro lado eu passei um outro levin que também tem proteção térmica. Lembrando que o spray liso é termoativado, ou seja, ele dá esse efeito lisão quando ele entra em contato com uma fonte de calor. Primeiro lado que eu não usei o kit lisos, eu achei que ele ficou com um pouco mais de frizz, ele não ficou tão alinhadinho, tão lisinho, ele não ficou com um aspecto tão saudável. Lembrando que de ambos os lados eu só bati o secador, tá? Eu não fiz escova nem nada. E aqui o lado que eu usei o kit lisos, olha a diferença. Não tem um frizz pra contar a história, o cabelo tá completamente alinhadinho, lisinho, e eu amei essa comparação, o que vocês acharam?